A Semana Santa também era muito vivida, a Semana Santa, as pessoas iam visitar as igrejas, iam a pé daqui a visitar a Igreja de Charnais, o Convento de Santo Antônio de Charnais, porque tinham muita devoção com o Senhor dos Passos, porque na Messiana tem uma posição que é a Centenária, que foi o Convento Franciscano, que a precisão até era da paróquia toda, que era Nossa Senhora, era da Igreja Barroquial de Aldeia Galega, e o Senhor dos Passos era de Charnais, que foram os frades da Ordem Terceira que criaram essa precisão. Então, a precisão vinha Nossa Senhora de Aldeia Galega, era nas ruas da Messiana, havia o Sermão do Encontro, e até lá hoje ainda hoje existe a precisão, não há há dois anos, por causa da pandemia. Tem aqueles passos na Via Saca, que é para a precisão do Senhor dos Passos. E depois, o Senhor dos Passos é de Charnais, a Nossa Senhora era de Aldeia Galega, depois havia a precisão na Merciana, vinha até a Charnais, e depois Nossa Senhora ia para Aldeia Galega, e as pessoas tinham muita devoção com isso, toda a gente ia à precisão, o Senhor dos Passos, que é no quarto domingo da Quaresma. Depois, como houve sempre, uma grande rivalidade entre a Messiana e Aldeia Galega, porque a Aldeia Galega é que é a freguesia e a paróquia, e a Messiana que se desenvolveu, por causa depois das estradas e passar a estrada, e do santuário de Nossa Senhora da Piedade, a Messiana é que a Aldeia Galega tem a Igreja Barroquial, os monumentos históricos e a junta de freguesia. De resto, todos os serviços da freguesia são na Messiana. E então, houve sempre aquela rivalidade. Um ano, o Zagaros disse que a banda, acho que não quis ir acompanhar a Nossa Senhora depois à Aldeia Galega, que era muito longe dos Charnais, até à Aldeia Galega, e então o Zagaros disse que a Nossa Senhora não vinha mais, nem postaram mais à Nossa Senhora para fazer a precisão, os da Messiana compraram uma, e os da Aldeia Galega compraram um Senhor dos Passos, agora há duas precisões, uma no terceiro domingo da Quaresma, na Aldeia Galega, e outra na Messiana, no quarto domingo da Quaresma. E as pessoas de cá tinham muita tradição de ir à precisão, e na Semana Santa iam muito a visitar o Senhor dos Passos, porque os Charnais têm a Igreja do Convento e têm a Capela da Ordem Terceira, que é a Capela do Senhor dos Passos. E entram as pessoas, e eu cheguei a ir na Semana Santa, na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa, que antigamente não era a Sexta-feira Santa, era a Quinta-feira Santa à tarde, e a Sexta-feira Santa de manhã, eram as pessoas que diziam que eram os mesmos Dias Santos, nenhum para o campo, nenhum trabalhado, e então nós íamos a Charnais, íamos a pega, antes grupos de pessoas, íamos visitar o Senhor dos Passos, e rezar que era na Semana Santa. O Senhor dos Passos